E aí galera, beleza? Somos a Banda Marinos, eu sou o Vitor, baixista da banda. Fala galera, meu nome é Felipe, eu sou o produtor da Banda Marinos. E aí rapaziada, meu nome é Cristian, eu sou o vocalista. E a partir de agora estamos começando uma série de vídeos chamada Por Trás da Música. Tan tan tan... Eu pedi até entrar um negócio assim... Tan 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 tan... Então essa série de vídeos que nós estamos gravando para o nosso canal do Youtube A ideia é mostrar os bastidores, tanto das nossas produções musicais, quanto das nossas produções audiovisual. Nesse primeiro vídeo, nós queremos falar sobre o nosso último lançamento, que é a música Talvez Agora, que o Vitão é o compositor. Fala aí para a galera, Vitão, e para a gente também, se era 3 da manhã, se não era, se era noite e dia... Bom, acho que algumas vezes, era 3 da manhã que eu não terminava de escrever. Como todos sabem, a gente lançou recentemente Ciclip, essa música, porém a produção dele, da música, em estúdio, começa bem antes. A gente entrou em estúdio para estar gravando, na verdade, em março de 2018. Então, bem antes disso, eu já comecei a estar escrevendo essa música, procurando um tema para estar lançando para vocês. E gravação, se vocês tiveram algum erro ou não? Tem que gravar assim? É, tipo assim, só teve erro. Não dá certo, Jack, não é esquisito. Erra, 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 acertou, grava. Mas, Deus, adeus. Cara, é isso que eu estivesse pensando. É isso que vai ter que pôr, não, vida, entendeu? Porque é difícil gravar, não é fácil. A gente tem que ter muita técnica e ficar muito tempo gravando, 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 para que você consiga acertar ali primeiro. Então, a gravação, assim, para quem não tem o hábito de, né, não conhece a gravação, cada instrumento grava separado. Então, grava a bateria, depois baixo, teclado, então, e cada um vai tentando acertar para ficar certinho a gravação. É, até para escrever a música também, assim, né? A gente escreve uma frase, pô, que legal que ficou essa frase, fenomenal. Aí a gente dorme, acorda, putz, aquela frase ficou muito ruim, tem nada a ver com a minha ideia, hein? Apaga tudo, começa tudo de novo. E aí vai. Quando o Vitão, a primeira vez que ele mostrou a música para mim, né, ele mandou no meu e-mail, WhatsApp, então ele ficava trocando ideia. Ah, é isso, isso, não, né? Às vezes até a gente mesmo chorava com a música. Mas é assim, a gente tem que ficar tentando, acertando, corrigindo, né? Para que a gente consiga fazer o que você entenda, o que a gente está querendo expressar também, que é importante. É, e para quem não entendeu, a música é sobre depressão, tá? Essa é a nossa ideia. Foi esse tema que a gente escolheu para essa música. Inclusive, quando eu recebi a letra da música, para mim foi o primeiro desafio, foi olhar para ela. E não imaginar um clipe triste, mas entender que aquela letra, ela não queria só falar de uma pessoa que está depressiva e acabou. Não, ele quer, além de dar voz para uma pessoa que está depressiva, ele quer mostrar que é possível, sim, essa pessoa dar uma reviravolta, que talvez agora fosse a hora dela mudar, né? E foi isso que eu quis passar no videoclipe. Essa foi a primeira ideia do videoclipe. Inclusive, eu lembro que quando eu conversei com o Vitão, eu falei assim para ele, eu falei, olha, eu pensei num negócio muito louco. Aí ele falou, pode falar. Eu falei, olha, possite na janela. Aí ele falou assim, mas como assim? Que janela? Eu falei, olha, senão não pode ser uma janela meio bosta. Aí ele ficou, por que que meio bosta, né? É, deve que ele mostrou a foto na janela, só ferrugem na janela, que eu realmente entendi, ó. E a janela do Vitão é boa, né? Uma janela nossa. Inclusive, exatamente, isso é um dos primeiros segredos aí do videoclipe, que nós estamos gravando agora esse vídeo no mesmo local que é o quarto do Vitão. E a janela era a janela do Vitão, que não era uma janela meio bosta, já era uma janela mais bonita. Mais ou menos. A segunda coisa do videoclipe que é legal também comentar é que a letra, ela não é de ninguém da banda, né? O Vitão pode contar aí para a galera de quem que é a letra, Vitão. Então, surgiu a ideia, né, do Felipe, entre outras ideias, que ele aparece com um monte, né? De escrever um monte de frase negativa em post-it. Aí ele falou, quem que vai escrever? É uma letra pior que a outra, né? A gente começou a fazer teste até que surgiu a Susan, que é a minha namorada. Ela escreveu para a gente. E realmente ficou muito boa a letra. Ficou natural, não ficou nem muito feminina, nem muito masculina, que é um arranjo que se fosse a nossa. E a gente acabou usando o dom de escrever mais ou menos dela. É, não. A letra dela é bem bonita, sim. Valeu, Susan. Inclusive, para quem não sabe, na verdade ninguém sabe, né? Agora vocês estão sabendo. A gente gravou a primeira... O final do videoclipe foi gravado primeiro do que o começo do videoclipe, né? Então, a gente teve a oportunidade de gravar na Praça 13, lá em Campinas. Na Rua 13, né? Na Rua 13, lá em Campinas, do lado da Catedral, né? Então, a gente teve a oportunidade de ir para lá. E aí, lá também, aconteceu alguns fatos engraçados aí, né? O Vitão presenciou um, né? É, então. Enquanto a gente estava... Eu fiquei meio no bastidor, né? Na gravação. Nossa, apareciam umas pessoas muito loucas lá, querendo aparecer na filmagem nossa. O Felipe vai colocar no vídeo. Acho que vocês estão vendo agora a foto do elemento aí. E o pessoal queria aparecer, nem sabia que estava gravando. Ficava na frente, queria ir para tirar foto. Uma doideira só. E foi engraçado porque a ideia inicial, na parte de Campinas, era a gente entregar, né? Algumas folhinhas. Se eu tiver alguma foto, eu vou mostrar aí que vai estar aparecendo para vocês. Mas a ideia era entregar, né? Um papelzinho escrito, né? Desejando uma mensagem de Feliz Natal e um ano novo próspero, né? Mas só que qual que foi o problema? O problema é que o Cristian começou a entregar e a ideia, na minha cabeça, era que as pessoas iam pegar e eu começar a abraçar o Cristian, se emocionar pela mensagem. Mas ninguém! Foi um momento angustiante porque... Eu nunca passei por isso, né? Você tentar entregar um papel para a pessoa, a pessoa achar que você está querendo roubar ela, né? A pessoa virar cara, né? E a gente mora aqui em Pedreira, né? Todo mundo conhece, bastante de sorrir e tal. A gente tem bastante contato humano aqui. Lá já não. Você chegou com uma coisinha entregando, ó, eu quero entregar isso. A pessoa já fica longe, dá uma afastada, olha uma cara para você assim, ó. Vai me roubar o que ele está querendo, né? Então, é... Foi difícil na hora lá porque eu nunca passei por essa situação de ser, tipo, a pessoa não querer ficar perto de você assim, ó. Se afastar, né? É complicado, diferente. A concorrência também estava grande, né? É... Tinha muita gente entregando panfleto. Era um pouco antes do Natal, então tinha muita propaganda de loja, pessoal falando no microfone. E o Cristian era só mais um entregando algum papel que não tinha nada a ver com a vida da pessoa. E é engraçado que eu, eu tenho o hábito de toda vez que a pessoa vem me entregar um panfleto, eu não pego. Porque começa a ficar um monte de panfleto no carro, aí entra aquele... Aí eu faço o seguinte, tá? Não pego mais, tá? Muito obrigado, hoje eu não quero. Né? Aí agora eu pego. Será que você achou? Eu sofri, né? De entregar um panfleto, né? Mas a gente conseguiu entregar para bastante pessoas, né? Bastante pessoas conversaram comigo, tal. Pessoas estavam paradas, né? Usamos várias estratégias aí para tentar as pessoas, inclusive, gravar as mensagens, né? E enfim... Até comprar bala. Comprar bala. A gente não colocou, né? Mas tinha... A gente gravou com um vendedor de balas lá, uma mensagem de Natal. Depois eu acabei... A gente acabou não optando por usar elas. Mas o Cristian foi lá e falou, ó, eu compro a bala sua, você grava uma mensagem para a gente? É, tinha um vendedor, o Algodão Doce, que... Não aceitou. É isso. É, até uma outra curiosidade, né? Que até... Até não, é bem triste, né? Que a gente gravou esse clipe na Tereza num sábado. E na terça-feira ocorreu aquela tragédia na Catedral de Campinas. E o motivo que saiu na mídia, né? Da pessoa ter assassinado as outras pessoas era justamente a depressão. Então até a gente ficou muito chocado o que aconteceu. Infelizmente foi uma triste coincidência, né? E agora indo para uma parte um pouco mais séria e o final do nosso vídeo. A depressão hoje é um tema tão atual, né? E a banda Marinos, eu como produtor sempre reparo na dedicação deles de tratar sobre temas assim. De dar voz a quem não tem voz muitas vezes. Muitas vezes você ou alguém que você conhece esteja passando por esse caso. E essa música é uma forma não de homenagear o que ele tá passando ou de querer só falar do que ele tá passando, não. Mas é pra dizer que por mais que ele se sinta sozinho, tem pessoas que são capazes de entendê-lo e ajudá-lo, né? E sempre há uma saída, né? Sempre tem uma saída. A gente não espera que você chegue com frases prontas, né? E até é uma dica. Não espere chegar com frases prontas pras pessoas que estão vivendo, passando por essa situação. Porque só eles sabem o que eles estão passando. O que você pode ajudar e aquilo que eu quis passar de mensagem no videoclipe. E no final, quando ele começa a tirar todos os post-its, né? As últimas mensagens que aparecem, eu deixo bem claro aquilo que às vezes é um desejo das pessoas que vivem e passam pela depressão. Que é só o desejo de serem ouvidas, né? Então, às vezes, deixa o seu preconceito ou aquelas frases prontas que você tem, motivacionais. Achando que você vai conseguir ajudar. E passa a querer ouvir o outro, né? Muitas vezes é questão de ouvir, né? De estar ali. Você não vai, muitas vezes, conseguir fazer ele sair daquele estado, por mais que você queira. E muitas vezes a gente quer. Mas você pode ajudá-lo, aliviando essa dor que ele sente, dando ouvido pra eles, né? Então, a gente, no caso, é que dá voz e vídeo pra essas pessoas. Mas você, se eu posso te fazer um convite, é dar ouvidos pra essas pessoas. E até na postagem nossa no Facebook do nosso clipe, tá escrito lá Depressão não é frescura, né? Porque é uma coisa séria, é uma doença e tem que ter acompanhamento profissional. Bom, galera, é isso. Nosso primeiro vídeo, então, nessa série. Até a gente pede desculpa que você tá meio bagunçado. A gente vai pegar o jeito. Eu que vou editar, mas... Não sei se vai ficar tão bom, mas vamos tentar. Continue acompanhando, então, os nossos próximos vídeos. Continue acompanhando a nossa página no Facebook, é arroba Marinos Oficial. No Instagram, é arroba Marinos Oficial. Nosso site, MarinosOficial.com. E se preparem, porque nós teremos novos lançamentos. A ideia é ter um por mês, né? Então, sempre vai ser assim. Live de pré-lançamento, lançamento do clipe. E como pós-lançamento, nós vamos dar continuidade a essa série por trás da música. Até mais. Muito obrigado por você ter nos assistido. Música também de diversão. Marinos. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado, galera.